Novembro Azul, mês do combate ao câncer de próstata. Prevenir é o melhor caminho. Você sabia que um a cada seis homens pode ter câncer de próstata durante sua vida? Então saiba que nove a cada dez casos tem chances de cura quando diagnosticados cedo. Não deixe a sua saúde para depois. O diagnóstico precoce pode salvar sua vida. Homens, a partir dos 50 anos, procurem um urologista e façam um exame preventivo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A ausência de sintomas não garante que não há problemas. A cada seis homens, um é portador da doença e mais de 50 mil novos casos são confirmados por ano. Se descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Novembro Azul, mês do combate ao câncer de próstata. Homem também cuida da saúde. Uma campanha Shopping Polo 1, presente o ano todo.